Obrigada. Toma seu apetito. Toma seu apetito. Ei, você tem dinheiro aí pra pagar tudo isso? Sabe como é, né? Dinheiro, dólares, bufunfa! Hank! O que é? A gente tem um malandro sentado aqui. Como? Ele não quer pagar. Sai, Brenda. Ei, malandro, eu fiquei malhando o dia todo pra fazer a gororoba. A comida é boa. É claro que é. A questão é, como é que você vai pagar por ela? Eu não sei. Você não sabe, não é uma graça. Eu vou arrebentar você, malandro. Não quero te machucar. Eu não quero machucar o Hank. Eu só quero comer. Mas quem é esse cara? Olha aqui, cara. Ei, é melhor você se ligar, porque eu vou fazer você pagar. Ah, hospital de veteranos? Sim. Ótimo. Pode me dizer onde fica o hospital? Avenida Clinton, 1087. Clinton. Maravilha. Muito obrigada. Comida boa, né? E aí, gente. E aí, gente.